Chips de abobrinha no forno, receita deliciosa e com muito queijo. Quer aprender? Vem comigo! Fatia uma abobrinha, você pode utilizar uma faca ou um fatiador. Em um recipiente, coloque um caldo de legumes, duas colheres de água, um limão espremido, azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Passe as fatias de abobrinha no tempero e depois no queijo parmesão ralado, como se estivesse empanando as abobrinhas. Coloque um refratário e leve ao forno pré-aquecido em 280 graus por aproximadamente 10 minutos ou até ficarem bem sequinhas. Assim que estiverem prontos, retire do forno. Por causa do queijo, ele vai ficar um pouco mole, mas deixe esfriar um pouco que os chips irão ficar crocantes e deliciosos. TV Receitas, a comida nos conecta e inscreva-se em nosso canal.